E aí Jay Chelsea, parece filme de teor, que suspense é esse? Meu Deus do céu, estou ficando com o objeto É que os menor é criminoso e come as piranha tudo É que os menor é criminoso e come as piranha tudo Solteira se envolve, casada tu cai no mundo Solteira se envolve, casada tu cai no mundo Habilitada na favela como a mais vagabunda De segunda a segunda, patroa jogando a bunda De segunda a segunda, patroa jogando a bunda De segunda a segunda, patroa jogando a bunda E aí Jay Chelsea É que os menor é criminoso e come as piranha tudo É que os menor é criminoso e come as piranha tudo Tudo, 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 tudo Solteira se envolve, casada tu cai no mundo Solteira se envolve, casada tu cai Solteira se envolve, casada tu cai no mundo Habilitada na favela como a mais vagabunda De segunda a segunda, patroa jogando a bunda De segunda a segunda, patroa jogando a bunda De segunda a segunda, patroa jogando a bunda E aí Jay Chelsea E aí Jay Chelsea